Atlético surpreende e acerta com o Deverson, Corinthians fecha com contratação de peso, Flamengo vai receber nova proposta por Fabrício Bruno e muito mais. Meu nome é Alvin e essas são as notícias de hoje. Corinthians acerta empréstimo de Tales Magno do New York City, empréstimo válido por uma temporada com opção de compra no final do contrato no valor de 78 milhões de reais. Caso no final do contrato Corinthians não queira comprar o atleta, vai ter que pagar 1 milhão e 200 mil dólares pelo empréstimo, com aproximadamente 8 milhões e 200 mil reais. Mas também existe no contrato do jogador algumas metas que se o atleta cumprir, o Corinthians é obrigado a comprar Tales Magno. Tales Magno não se encaixa no perfil de contratação que o patrocinador máster do Corinthians queria. A empresa reservou 57 milhões de reais para poder trazer um atleta midiático. E esse valor vai poder ser utilizado ainda nessa janela ou ficar guardado para um futuro. Rennes da França aumentará a proposta por Fabrício Bruno do Flamengo. O clube francês ofereceu 14 milhões de euros, aproximadamente 86 milhões de reais ao time do Flamengo para poder levar o zagueiro Fabrício Bruno. Porém, essa oferta não deixou o presidente Rodolfo Landin satisfeito. Depois dessa primeira proposta ter sido recusada, o clube vai fazer uma segunda oferta por Fabrício Bruno. O presidente Rodolfo Landin falou sobre a situação do jogador. Surgiu uma outra proposta, mas o que chegou para mim foi inferior ao que o futebol inglês fez. Pelo amor de Deus, não tem como aceitar essa proposta e a gente recusou. Estamos muito felizes com a participação dele no grupo. Falou o presidente. O Internacional tenta acertar a venda de Vitão ao Real Betts. Os clubes estão conversando para poder tentar acertar um acordo que seja bom tanto para o Inter quanto para o Real Betts e também para o Atlético. O Betts ofereceu 8 milhões de euros, 50 milhões de reais na cotação atual do Euro. O jogador disputou 31 partidas com a camisa do Colorado na atual temporada, fez um gol e deu uma assistência. Grêmio vem de Gabriel Mech, joia de 16 anos, ao Chelsea. O negócio foi fechado nesse domingo e os valores podem chegar a 24 milhões de euros, de aproximadamente 150 milhões de reais. O contrato dele com o Chesso será de 5 anos e com cláusula para que ele fique por mais 2 anos com o contrato posterior. O jogador ficará no clube até completar 18 anos, em abril de 2026. O empresário do jogador, que é o pai de Neymar, esteve em Porto Alegre no último final de semana para poder tentar acertar as negociações. O Atlético Mineiro acerta a contratação de Deverson, do Cuiabá. O Atlético Mineiro surpreendeu e anunciou a contratação de um reforço importante para o setor ofensivo, Deverson, que era do Cuiabá. O atleta é aguardado nos próximos dias em Belo Horizonte para poder assinar o contrato e fechar de vez com o Galo. O clube deve comprar o atacante por aproximadamente 4 milhões e meio de reais. O contrato de Deverson com o Galo deve ser até o final de 2025. Ídolo do Tigre, Éder, anuncia a aposentadoria do futebol. O atacante Éder, do Criciúma, que teve passagem por São Paulo, também já jogou na seleção italiana, anunciou a sua aposentadoria depois de partida contra o Atlético Mineiro na última rodada do Brasileirão. A emoção é grande, como vocês todos viram a adrenalina do jogo, toda a homenagem no fim. Como eu falei e repito, a palavra que encontro nesse momento é gratidão. Muito obrigado pelo carinho que sempre tiveram por mim. A expectativa que tiveram quando eu cheguei e que hoje, depois de um ano e meio, deu tudo certo. Uma noite inesquecível onde vou agradecer muito. Além de se despedir do clube, o jogador ainda pagou a saideira para a torcida, deixando cerveja para todo mundo que estava presente no estádio. Fluminense segue ativo no mercado para poder fazer as contratações ainda nessa janela de transferências. A bola da vez é Emiliano Gomes, jogador do Boston River lá do Uruguai. O atleta de 22 anos é vice-artilheiro no Campeonato Uruguai. A negociação ainda se encontra um pouco longe do desfecho. O Fluminense ofereceu 3 milhões de dólares a serem pagos até o final de 2027 por 100% dos direitos do atleta. Já o Boston River quer os 3 milhões de dólares sendo pagos até 2026 e por 70% dos direitos do atleta. O jovem jogador é pedido de Mano Menezes, que quer um atleta camisa nova, mas que também tem a mobilidade para jogar com o restante do time. Proposta do Fluminense para o André espira e Fluminense espera novas ofertas. A proposta que o Fluminense na Inglaterra fez pelo volante André do Fluminense de 23 anos não tem mais validade. Ou seja, não existe mais nenhuma oferta para o André nesse momento no mercado. Os ingleses tentaram a contratação do jogador nas últimas semanas pelo valor de 25 milhões de euros, mas o presidente Mário Pintenco queria mais dinheiro e aí as negociações travaram. Enquanto o Fluminense fica nessa de tentar negociar o seu volante, trouxe outro, né? Facundo Bernal, de 20 anos, chegou ao Fluminense. Agora resta esperar para ver onde essa novela vai parar. Mas já, após sete jogos, o Atlético Goianiense demite Wagner Mancini. O Atlético Goianiense demitiu Wagner Mancini e já tem um novo nome, Alberto Luzer. O dragão fez proposta para o atual treinador da Chapecoense e aguarda uma resposta. Wagner Mancini foi demitido ainda na noite de sábado, depois de tomar uma goleada para o Botafogo dentro de casa por 4x1. Luzer está na Chapecoense, que também briga para não cair só que na Série B do Campeonato Brasileiro. E deve chegar ao Atlético Goianiense. E você que nos assistiu até aqui, o que você achou das notícias de hoje? Não esquece de deixar o seu like e também o seu comentário, porque é muito importante para a gente. Se você ainda não segue a nossa página, segue aí. Meu nome é Alvin e até a próxima. Alvin e até a próxima.